Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal A7 Desenportes, eu me chamo Rogaciano e hoje estarei apresentando para vocês um box e primeiras introduções desse fone aqui que é o Edify X3, como vocês podem ver galera essa caixinha aqui é uma caixa bem diferente, loja oficial da Edify no Aliexpress, a caixa oficial dela é essa que eu tô mostrando aí agora, a primeira caixa ali é uma versão que teve que vem uma bag e essa pequena proteção ali diferente na verdade acho que é uma caixa com parceria aí com o Aliexpress, aqui na caixa a gente vê a caixa muito bonita com muitas especificações mostrando que tem a cor preta, a cor branca, o nome X3 ali em destaque e aqui sua pequena bag para você transportar aonde quiser com o nome Edify e Aliexpress, como eu disse acho que é uma parceria do Aliexpress com a Edify, essa versão, vamos abrir aqui para ver tudo que tem dentro da caixa, aparentemente ele como qualquer outro fone TWS, vem o manual de instrução, como vocês podem ver, o manual que mostra todos os acessos a conexão e tudo do fone, aqui a gente vê os fones separadamente, bem simples o fone, só parece ser bem grande, a sensação aqui bem grande quando a gente pega e tem esse detalhe em X aí para destacar que a versão X3, muito bonito galera, aqui a gente vai ver os mais acessórios que são as borrachinhas, é sempre bom estar utilizando as borrachinhas de diferente tamanho, até se adequar a uma que vocês acham que está mais legal e confortável, aqui está o micro USB, ele não é Type-C, pode ver aqui, a case é muito pequena galera, muito pequena mesmo, já dá a sensação de mais premium do que o fone, tem um detalhe aqui, ADFI o nome, vamos dar uma olhada aqui, colocar os fones dentro, para ver se vai ficar tudo ok, se ele cai, porque normalmente tem um fone que cai fácil, esse não cai galera, muito fixo, muito bom, gostei já, parabéns para ADFI, como sempre para dar qualidade, vamos deixar tudo aqui de lado e fazer um um pequeno uso aí durante pelo menos 3 dias e trazer para vocês o review desse fone. Para quem acha que a ADFI está no mercado, para apenas inserir fones de ouvido no mercado e preencher essa lacuna de fones, está enganado, a empresa já fez antes alguns fones se popularizarem, vamos conferir depois de ter usado o ADFI X3, pouco mais de 4 dias e trazendo experiência a vocês sobre o fone. Vamos começar pelo design do X3, é um fone de ouvido comum, apenas tendo um X diferente dos demais modelos, ele é vendido nas cores preta e branca, peguei essa cor preta por ser mais uma cor sólida, além de ter muitos fones brancos aqui em casa. O seu estojo de carregamento já passa com a sensação de mais premium do que o próprio fone, e além disso ele encontra-se um carregamento micro USB, não é Type-C. Eles vêm com as borrachinhas para diferentes tamanhos de ouvido, como qualquer outro fone também, testem todo galera, até encontrar o ideal. Mesmo ele tendo um bom isolamento, tem que procurar um que se dá aquela sensação que o ouvido quer dar uma respirada. Então, pelo menos eu utilizando aqui, eu achei que eles incomodam um pouco utilizando por mais de uma hora. Os controles do ADFI X3 possuem controles de toques que permite controlar a reprodução de música, atender bem fácil. Lembrando que eles não tem controle de volume galera, eles funcionam em ambos fones independentes. Estarei deixando na tela comandos que são bem simples de aplicar no fone, mas estarei deixando aqui também para vocês falando que é uma vez um toque, vocês reproduzem, pausar dois toques, música anterior vocês aplicando três vezes, ele volta com a música anterior e pressionando por dois segundos ativa o assistente de voz. Outros recursos que existem também no ADFI X3 é sua bela conectividade Bluetooth, ótima conexão na versão 5.0 e também tem o IP54 resistente a poeira e respingo. Além disso temos o cancelamento de ruído que está na versão CVC 8.0, porém mesmo assim eu utilizei em alguns lugares no final de semana onde é que tem ambiente externo, ele passa um pouco de ruído, não é muito bom esse isolamento dele, mas está dentro do esperado. Para usar o DIF não se preocupe, temos também o APTX que suporta uma taxa de decodificação que seria a qualidade de um CD, ali em torno de 352 cabo PS. Os fones ADFI X3 eles soam bem melhor nas músicas EDM, que são as músicas eletrônicas, eu testei eles aqui e ele é bem equilibrado nessas músicas eletrônicas, porém em músicas acústicas eu não gostei muito, mas com o tempo você acaba se acostumando. Em jogos eles funcionam muito bem, mas depois de uma hora eles se ofegam, como disse acima, precisa retirar para dar aquela sensação de alívio no ouvido. Para string de música, pelo menos eu achei que precisava um pouco de volume, nesse caso pode ser um gosto meu de ouvir a música um pouco alto para string, mas o som dele é excelente. A bateria dele galera, a bateria é muito boa, eu utilizei a bateria dele acima dos 90% deu como a fabricante falou, que em torno de 6 horas que a fabricante determinou, eu fiz os testes deu em torno de 5 horas e 40, às vezes passava de 6 horas sem ser totalmente no máximo, mas eu testei ele no máximo porque o fone não estoura os tipos ouvindo no máximo. Olhando o pós e o contra dos fones, que ao meu ver o pós são ótima qualidade de áudio, suficiente para a maioria dos usuários, ninguém vai reclamar, excelente duração de bateria, bom design ergonômico e possui IP54 contra respingo, isso é muito bom, não é IP68 mas a fabricante já colocando isso aí já é grande coisa. E os contra que eu dou pelo fone, a qualidade de áudio pode ser uma mistura para quem é bem exigente, ter aquela mistura que a pessoa não consegue identificar ali o que está faltando galera, mas está dentro do esperado, não é adequado ouvir por grandes períodos longos, eu não gostei muito de ouvir ele por mais de uma hora, dá aquela sensação como eu falei, incomoda um pouco, não é por ele ser alto demais, é aquela sensação que ele abafa muito e não há controle padrão de equalizador de sua preferência e também não mostra o nível de carregamento da sua case. A minha conclusão que eu acho do fone, podemos sempre argumentar que precisa melhorar mais, poderia ser melhor, mas nessa faixa de preço e um padrão ele faz de qualidade, eu acredito que está tudo dentro do esperado, vale muito a pena pelo preço oferecido, quem quiser algo melhor já teria que desembolsar mais um pouco galera. Então essa aí é minha pequena análise, espero que gostem, se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo, quem gostou do vídeo deixa aquele like, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. E aí